A síndrome do colo irritável costuma acontecer com pessoas que são muito apegadas às coisas materiais, mas que em algum momento foi obrigado, de alguma forma, a se desapegar. Ou passou por alguma situação, por alguma coisa que teve que abrir mão de algo, mas que não queria abrir, justamente pelo apego. Às vezes pessoas que perderam processos judiciais, pessoas que tiveram que abrir mão de alguma coisa sua que não estava querendo abrir ou que teve que dividir algo que não queria dividir, e aí desencadeia essa síndrome. Você causa um desarranjo aí no seu intestino e aí diante das situações às vezes mínimas, você fica com diarreia. Então tem que você estudar o que causou isso para você cortar, para poder se curar.